Manchete Lance MZ Oferecido em tu Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada É já esta quinta-feira, 18 de agosto, que terá lugar na cidade do Cairo A capital do Egipto, o sorteio do Campeonato Africano de Futebol de Sub-23 Prova agendada para ocorrer em junho de 2023 no Marrocos E que servirá de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 Os Mambinhas Sub-23 estarão integrados no POTC A par de sete outras seleções da região da COSAFA e uma da UNIFAC A primeira ronda de qualificação terá lugar entre os dias 19 e 27 de setembro de 2022 A segunda está aprazada para entre os dias 21 e 23 e 28 e 30 de outubro E a terceira entre os dias 20 e 28 de março de 2023 As eliminatórias vão decorrer em duas mãos com jogos em casa e fora de portas O internacional moçambicano Reinil do Mandava foi titular na estreia do Atlético de Madrid na La Liga Com os colchoneiros a derrotarem o Getafe por três bolas sem concorrência Mandava jogou os 90 minutos e esteve a bom nível Contribuindo para o equilíbrio defensivo da equipa orientada pelo treinador argentino Diego Simeone No primeiro duelo entre interracionais moçambicanos que militam na Liga Portuguesa O Chaves de Bruno Langa levou de vencida ao marítimo de Zé Nadine Júnior por 2 a 1 Em jogo referente à segunda jornada da prova Os dois jogadores foram titulares na partida Mas foi Langa quem saiu feliz ao ver a sua equipa fazer uma reviravolta E garantir a conquista de três pontos somando a primeira vitória da temporada Enquanto que a turma capitaneada por Zé Nadine perdeu pela segunda vez na competição Foi esta segunda-feira, 15 de agosto, empossada a nova direção do Clube de Esportos da Machequen Presidida por Abraham Muianga Que foi eleita na manhã do último sábado, 13 de agosto Muianga elegeu como lema Este é o Machequen que eu quero Sendo um mandato que será de quatro anos Estamos cientes das dificuldades que queremos enfrentar Estamos cientes da expectativa que a massa associativa Adeptos e batizantes do Robo Mamaputo Do Zumballino tem em nós Entretanto, acreditamos que com a ajuda de todos Podemos conseguir Prometemos muito trabalho Para o nosso futebol Para o nosso básico Para o nosso futebol Para que voltem a ser a razão da existência do nosso patrimônio E a alegria do nosso adepto Temos um lugar a definir na história do desporto moçambicano E tudo faremos para mover o clube à glória Este é o Machequen que eu quero Esta frase Esta frase deve ser parte do vocabulário É vocabulário todo o Machequen O Machequen que eu quero O Machequen que eu quero